pessoal do GEPA, fico muito feliz em estar aqui, já participei de muito grupo de estudos na minha graduação, durante minha residência, então para mim é uma satisfação muito grande poder hoje estar aqui, podendo falar com vocês, mesmo que seja dessa forma mais, não tão próximo assim, então agradeço a organização pelo convite, e ainda mais para falar de uma coisa que eu adoro falar, então quem já teve aula comigo sabe que eu adoro falar de cardiologia, então quando fizeram essa proposta de falar alguma coisa relacionada à cardiologia, eu já aceitei logo de cara, porque é uma coisa que eu gosto bastante de falar, então eu vou falar com vocês sobre identificando o cardiopata na emergência, então ali na propagandinha, o que o clínico não vê, o coração sente, e por que eu quis colocar essa frase para vocês? Porque uma coisa que eu noto fazendo vivência de cardiologia, atendimento de animal ou cardiopata, né, auxiliando no diagnóstico, eletro, ecocardiográfico de animal, é que eu sinto que tem muito clínico que tem medo da cardiologia, né, quem tem medo da cardiologia, né, porque cria-se esse mito que a cardiologia é aquele bicho de sete cabeças que ninguém consegue domar, né, então não é incomum eu ver um clínico fazendo isso aqui, ó, chega o paciente de cardiopata a fim de que nem a coelha, né, passa reto, tenta jogar esse cardiopata para uma outra pessoa, algumas vezes o clínico já manda esse paciente com suspeita de cardiopatia diretamente para mim, às vezes não passa por uma avaliação básica para tentar ver se ele realmente é um cardiopata, não, então eu vejo que às vezes tem aquele receio de atender um cardiopata. Outra situação que também eu vejo acontecer com certa frequência é um animal que ele vai para um atendimento, por exemplo, dermatológico, né, ele vai por causa de um problema de pele, o clínico identifica que esse animal ele tem algumas alterações relacionadas ao coração, sistema cardiovascular, mas finge que não viu, né, fecha os olhos, trata só a pele, deixa aquilo lá quieto. E quando muitas vezes ele finge que não vê, né, ou, né, ah, não, vou fingir que eu não tô vendo nada aqui, deixa para depois, né, depois a gente vê isso, o que vai acontecer? Essa cardiopatia que esse animal tem nessa forma inicial, né, ela pode ir piorando com o tempo, piorando com o tempo, até que o animal vai chegar nesse quadro emergencial algumas vezes para a gente, né, por isso que o clínico não vê ou se nega ver, muitas vezes o coração tá sentindo e tá piorando com o passar do tempo, né, então eu espero com a apresentação de hoje eu conseguir abrir um pouco o olho, mesmo que seja na marra de algumas pessoas, para a gente conseguir ver bem esse quadro clínico do paciente cardiopata, né, então quando a gente, às vezes, quando eu chego ali no HCV, ali no, não, desce com as meninas da residência, às vezes eu dá aquela forçada ali no olho, vamos ver esse cardiopata aí, vamos ver melhor o que que é essa cardiopatia, né, o que que esse animal emergencial aí por causa de uma doença cardíaca? Então vamos começar a falar o que interessa, né, o cardiopata na emergência, opa, William, temos duas palavras aí que já chamam minha atenção, cardiopata, né, talvez algumas pessoas que tenham, estejam assistindo hoje porque elas gostam da área de cardiologia, né, e tô ouvindo essa outra palavra emergência, então talvez a gente tenha algumas pessoas aí que gostam da área de intensivismo, resolveram assistir por causa disso. Então quando a gente tem essa palavra cardiopata e emergência, a gente vai pensar num quadro clínico comum, né, então quando a gente tem um cardiopata dentro da emergência, a gente vai considerar ele no quadro clínico chamado de choque cardiogênico. Então choque cardiogênico é uma emergência, tá, de quando o animal tem uma cardiopatia. E o que que é um choque cardiogênico por definição? Então por definição, o choque cardiogênico é uma diminuição do fornecimento de oxigênio para o metabolismo celular aeróbico normal daquele paciente. Nossa, olha que frase gigantesca, né, então o que que isso quer dizer? Significa que o coração está tendo dificuldade em bombear uma quantidade de sangue para o organismo, né, e sem sangue, consequentemente, não tem oxigênio para o organismo trabalhar, né. Todas as nossas células, elas precisam de oxigênio, células do músculo, o cérebro, então praticamente tudo no nosso organismo vai precisar de oxigenação e se chega menos oxigênio, elas vão tendo cada vez mais dificuldades de trabalhar. Isso vai acontecer diretamente devido a uma disfunção do coração, tá, então necessariamente choque cardiogênico, o animal tem necessariamente algum tipo de cardiopatia associada a ela. entretanto, ele não tem alteração do volume vascular. Como assim, William? O problema está no coração. Não é que tem pouco sangue circulando, né, que o volume de sangue que está circulando dentro do animal diminuiu. O volume está lá, normal. O problema é que o coração que não está conseguindo bombear esse sangue para oxigenar o restante do organismo, tá. Então quando a gente tem um animal com uma cardiopatia sem alteração de volume circulante, né, quantidade de sangue, ele não teve perda de sangue, e não está desidratado, eu vou considerar esse animal, eu posso considerar esse animal com um animal em choque cardiogênico. E por que que acontece isso, né? Por que que o animal entra nesse quadro de choque cardiogênico? Então a cardiopatia desse paciente, ele pode causar dois probleminhas ali no coração, principalmente nas regiões de ventrículo, direito ou ventrículo esquerdo. E quais são esses problemas? Um primeiro problema que essa cardiopatia pode causar é uma incapacidade do bombeamento adequado, ou seja, a hora que o coração faz sístole, né, ele se contrai, tem alguma coisa causando uma dificuldade na hora dele ejetar esse sangue para fora do coração, né, seja ali para os pulmões ou seja pela via sistêmica ali pela órbita, né. Então o coração tem aquela dificuldade de contrair, ele está ficando cada vez mais fraco, ou tem alguma coisa impossibilitando a sua contração. Isso acontece principalmente nos quadros de válvulopatias, tá? Então, principalmente, por exemplo, uma doença que é muito comum dentro da área de cardiologia da gente atender, é a doença de válvula mitral em cão. Então a doença de válvula mitral, a hora que o coração contrai, uma parte do sangue vai para a horta, entretanto uma parte do sangue volta para o ato esquerdo, né, a válvula mitral, ela perde essa capacidade de coaptação total, de fechar. Então isso vai fazer com que haja uma diminuição do volume bombeado do ventrículo, tá? Então esse animal com essa doença de válvula pode entrar num quadro de choque cardiogênico quando esse volume começa a diminuir muito. Quadros de cardiomiopatias também podem levar a essa incapacidade do bombeamento, né, então a gente tem alguns, as cardiomiopatias mais prevalentes na rotina de pequenos animais é a cardiomiopatia dilatada e a cardiomiopatia hipertrófica, são as mais conhecidas. Quadros de hipertensão pulmonar também, né, tem uma resistência ali dos vasos pulmonares, aí o ventrículo direito ele não tem força suficiente para mandar o sangue para fora, então consequentemente ele não vai conseguir fazer um bom bombeamento desse sangue. Ou então nós temos uma alteração nos ventrículos, levando a uma falha de preenchimento ventricular, vulgarmente um modo de diástole, né, então o coração, os ventrículos, eles têm extrema dificuldade em relaxar para receber o sangue e se ele não relaxa para receber o sangue, consequentemente a hora que ele contrair vai ter pouco sangue para ele ejetar, tá? Então existem doenças que podem causar essa dificuldade do ventrículo relaxar para receber o sangue. Então, por exemplo, os casos de arritmias ventriculares ou os casos de efusão pleural, né, então tem um acúmulo de líquido dentro do saco pericárdico, consequentemente isso ocupa espaço, então o miocárdio ele não consegue relaxar para receber o sangue. Quero aproveitar esse slide aqui, né, para vocês já guardarem uma informação, tá? Pessoal que faz clínica de pequenos comigo, eu sei que temos alguns alunos aí de clínica de pequenos que tem aula comigo, quem não tem aula comigo ainda mais um dia vai ter, guarde essa informação, você que também não, talvez não tenha aula comigo, guarde essa informação, porque isso é um erro clássico também de clínico de pequenos. Atenção, quero chamar a atenção de vocês, choque cardiogênico não é a mesma coisa que insuficiência cardíaca congestiva, são duas coisas diferentes, tá? Por que que eu tô chamando atenção, eu quero frisar isso bem, porque não é incomum eu ver clínico tratando um animal em choque cardiogênico como se ele estivesse em insuficiência cardíaca congestiva e não é incomum eu ver clínico tratando animal com insuficiência cardíaca congestiva como se ele estivesse em choque cardiogênico, então você precisa distinguir essas duas coisas. E eu não tenho nem ideia que é insuficiência cardíaca congestiva, não tem problema, quem tem aula comigo, a gente tem duas horas e meia só pra falar sobre insuficiência cardíaca congestiva na clínica de pequenos. Quem não tem aula comigo faz uma hashtag aí, volta o William e eu falo, eu dou uma outra palestra do CC, eu adoro falar do CC. Então essa informação aqui vai fazer a mente de muita gente se abrir agora 500%, né? Porque cai o mundo de muita pessoa, porque não é incomum eu ver os achando que insuficiência cardíaca congestiva e choque cardiogênico é a mesma coisa, é tudo do mesmo jeito. Não. Realmente, a grande maioria dos animais que estão em choque cardiogênico é devido a uma insuficiência cardíaca congestiva. Entretanto, que eu quero chamar a atenção pra vocês, nem todo animal em choque cardiogênico necessariamente tem insuficiência cardíaca congestiva e nem todo animal com insuficiência cardíaca congestiva necessariamente vai ter algum episódio de choque cardiogênico. Então é preciso a gente separar essas duas coisas. Nossa, peraí, agora você jogou tanta informação teórica que eu já me perdi. Eu mal e mal tive a... me lembro das aulas de fisiologia, eletrofisiologia cardíaca, fisiologia normal cardíaca. Você já tá falando de sístole, diástole, ali, choque, cardiopata e problema do miocárdio. Eu já me perdi todo. Você já me deixou todo confuso no seu primeiro slide. Tudo bem. Como diria nosso best friend Jason, vamos por partes. Então vamos lá, vamos com calma, vamos desmembrar isso aí. Pra gente conseguir tocar isso aqui de uma forma mais tranquila. Então vamos lá, William. Você tá falando do cardiopata, né? Mas como é que eu sei que o animal é cardiopata? Às vezes eu tô trabalhando ali na clínica, eu sou plantonista, né? E chega desesperada com cachorro no colo, na jurema, chega lá com a mel, o famoso pudor branco, né? Outro nome que a gente tem com a pudor branco é mel. Chegou ali com a mel desesperada no meu plantão, achando que a cachorra pode estar morrendo. Ela quer um atendimento emergencial. Como é que eu posso saber que esse animal é um cardiopata, né? Ou, William, necessariamente a primeira vez que eu atender um animal cardiopata, ele vai estar em choque cardiogênico? Não tem como eu diagnosticar a cardiopatia antes dele entrar nesse estado de choque cardiogênico? As duas respostas são sim. Você consegue identificar esse animal que chegou emergencialmente pra você como animal possivelmente cardiopata? E também sim, você pode identificar um cardiopata antes dele se tornar um paciente emergencial. Então, vamos lá. A gente tem que estar atento aos sinais clínicos que esse paciente pode apresentar pra gente. Então é importante você perguntar pro tutor, né? Se esse animal já apresentava alguns sinais clínicos relacionados à cardiopatia antes desse episódio emergencial ou durante uma consulta de check-up, por exemplo, desse teu paciente. Então, se o seu paciente for um cão, você tem que estar atento a um histórico de tosse nesse animal. Uma tosse principalmente de característica seca e suave. Nem toda tosse, ela tem causa respiratória. Algumas tosse, elas têm como causa doenças cardiogênicas. Então, como assim, William? Vamos lá. Quando a gente pensa em tosse respiratória, principalmente tosse de origem traqueal ou bronquial, normalmente a tosse nesse nosso paciente canino é uma tosse bem reverberante, bem marcante. Tanto é que a gente fala que é uma tosse que parece um grasnar de ganso. Já a tosse cardiogênica, normalmente ela é uma tosse seca e bem discreta. Né, aquele... Né, tem aquela tossida assim rapidinha, né, só pra ele dar aquela aliviada. E como vocês podem ver, é uma tosse que não parece que tem um conteúdo querendo sair. Né, aquela tosse, entre aspas, aquela tosse catarral, né, parece que ele tá tentando expulsar algum tipo de secreção da pele respiratória. Normalmente essa tossezinha é bem discreta, né, então ela fica... Gente, eu adoro imitar, eu preciso interpretar as coisas, vocês não ligam não, tá? Às vezes eu fico fazendo as coisas, curso de teatro, aí a gente tem que interpretar. Tá, então vocês não ligam, às vezes eu fico fazendo os barulhos, fico imitando os animais. Hoje cedo eu dei aula sobre o diarreia, então vocês já imaginam as interpretações que eu fiz de manhã cedo. Tá, então nós vamos lá. Então o primeiro sinal que eu tenho que estar atento no meu animal, no meu canino, pra ver se ele é cardiopato, tem que perguntar pro proprietário, né, se esse animal tem tosse, qual é a característica dessa tosse, ou durante a minha avaliação, ou ver se esse animal apresenta tosse durante a minha avaliação clínica. E essa tosse vai estar relacionada a doenças cardíacas, principalmente devido ao aumento da silhueta cardíaca, Então o coração, ele tá bem próximo ali dos lóculos pulmonares, principalmente o ato esquerdo. Então quando o ato esquerdo começa a sofrer alterações no seu tamanho, devido a algum tipo de cardiopatia, isso começa a comprimir a árvore brônquica, e essa compressão da árvore brônquica estimula o reflexo de tosse. Ou então em alguns casos, a doença cardíaca, ela evolui pra um quadro de edema pulmonar, começa a acumular líquido dentro dos alvéolos pulmonares. Então isso é característico de um quadro de insuficiência cardíaca congestiva, e essa presença desse líquido dentro dos alvéolos, dentro da árvore brônquica, também estimula o reflexo de tosse. Então através desses dois mecanismos, a tosse pode ser ativada nos cães. Outro sinal clínico que a gente deve estar atento nesse meu paciente, que chega emergencialmente ou pra uma consulta de check-up, eu quero investigar se ele já pode ser um cardiopata, é perguntar pro proprietário com relação à intolerância ao exercício. Esse proprietário, ele tá notando que o animal fica cansado muito rápido durante algum tipo de atividade física, né? Então normalmente isso acontece na cardiopatia devido a uma má perfusão do músculo. Então o músculo pra trabalhar, né, pra ele contrair, relaxar, correr, pular, brincar, precisa de oxigênio. Se o débito cardíaco tá diminuído, a quantidade de sangue oxigenado, que o coração tá bombeando, tá baixo, consequentemente o músculo também recebe menos sangue. Então ele trabalha com uma certa limitação. Entretanto, esse é um sinal clínico muitas vezes despercebido pro proprietário, porque normalmente o animal cardiopata tende a ser um animal mais velhinho. Então o proprietário começa a achar que ele tá ficando só velho, mais cansado por causa disso. Então muitas vezes o proprietário não nota isso. Ou então ele acha que não é nada demais. Outro sinal que a gente tem que estar atento também é perguntar se esse animal tem sinais clínicos de dispineia ou dificuldade respiratória. Nos cães, a dispineia, ela vai estar mais... Oi? Alguém falou alguma coisa? Tranquilo? Tá. Tranquilo? Tá. Então vamos lá. Então nos cães, a dispineia, ela normalmente vai estar associada a um problema cardíaco quando ele for um cardiopata já grave, num estágio muito avançado de doença cardíaca. Quando ele começa a desenvolver um quadro de insuficiência cardíaca congestiva. Então se você pegou um cão que tem suspeita de ser cardiopata e ele tá dispineico, você deve considerar ele como um paciente já grave também, já tem uma doença cardíaca já num estágio bem avançado. E muitos cães com dispineia devido à alteração cardíaca, eles podem adotar essa posição cortopineica. Aqui tem um videozinho, vamos ver se roda. Não sei se vai estar bom pra vocês a imagem aqui desse vídeo, mas nota como esse animal ele fica mais apoiado no membro torácico, cabeça esticada e uma respiração bem superficial e rápida. Então aqui não filmam muito bem, mas se você olhar a respiração dele é predominantemente abdominal, né? Então ele faz esforço com o abdômen pra conseguir respirar. Então essa posição de esticar a cabecinha como se fosse uma esfinge, né, apoiada ali no membro torácico, estica a cabeça, é isso que a gente chama de posição ortopineica. É uma posição relacionada à dispineia. Eu devo estar atento também a um histórico de síncope, assim como é como se fosse um desmaio, né? É uma consciência breve e transitória com perda do tônus muscular devido à baixa oxigenação cerebral. Ou seja, como o cérebro do cão começa a receber pouco oxigênio, o que ele faz? Ele faz um shot down, fala, ó, desliga tudo porque a gente tá sem fonte de energia. Então o cérebro desliga, então o animal desmaia, perde a consciência, entretanto ali dá alguns segundos, a oxigenação volta a ser reestabelecida e o animal acorda. Às vezes ele acorda como se nada tivesse acontecido. Ele tá brincando, 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 cai, desmaia, aí de repente ele levanta e volta a brincar como se nada tivesse acontecido. Olha esse vídeo aqui. Esse aqui é um animal com óvula mitral, tá? Então ele tem uma cardiopatia já. Aqui eu cortei o vídeo, mas ele sobe três lances de escada antes desse lance de escada aqui, tá? Seja o quarto lance de escada que o cachorro tá subindo. A proprietária tava preocupada que esse animal tinha esses gizmais, então ela filmou pra aproveitar e ver o que tava acontecendo, ó. Subiu um monte de lance de escada, vai correndo ali em direção ao apartamento. Tá aqui tranquilinho, chegou. Olha agora, ó. Será que cai ou não cai? Caiu. Perda do tônus muscular, ó. Ela vai filmar o animal, você vê que ele vai estar com o olhar vidrado. Perda de consciência, ela tá chamando ele, fazendo carinho, ó. Perda de consciência, perda do tônus muscular. Ele desmaiou. Mas você vai ver que vagarosamente ele vai voltando da consciência. Olha que a oxigenação começa a voltar, ó. Ele já vai voltando a apresentar um monte de movimentação aqui na cabeça. Então, vagarosamente ele vai voltando. Síncope é a síndrome do aluno sete horas da manhã na minha aula de clínica. Às vezes eu olho pra alguns alunos e eles estão lá derretendo na cadeira com o olhar vidrado pra mim. Às vezes eu fico na dúvida se estão tendo uma síncope ou não. A gente fica até assustado. E normalmente esse episódio de síncope vai estar associado a episódios de exercício ou excitação intensa. Esse paciente, porque é o momento que exige mais do coração desse animal. E o gato, ele é a mesma coisa? Pra muita gente, um gato é a mesma coisa que um cachorro pequeno, né? Hoje em dia a gente sabe que não tem nada a ver. Principalmente quando a gente estiver falando de cardiopatia. A apresentação clínica de um gato cardiopata é bem diferente da apresentação clínica de um cão cardiopata. Tanto é que os sinais clínicos do gato cardiopata normalmente eles são inespecíficos. Então não é incomum você atender a primeira vez um gato cardiopata já no estado de choque cardiogênico. Porque normalmente os estágios iniciais da cardiopatia vão trazer sinais muito inespecíficos pra gente. Como apatia, hiporexia e perda de peso. E novamente, como grande parte dos animais, dos gatos cardiopatas, eles são também mais idosos. O proprietário vai achando que é coisa da idade, né? Ah, ele tá mais chatinho, tá mais quietinho. Ah, ele tá comendo pouco porque ele tá ficando velhinho, mais enjoado pra comer. Então num primeiro momento o proprietário não nota. Entretanto, quando vai aparecendo sinais clínicos de cardiopatia, sinais mais evidentes, normalmente essa doença já evoluiu num quadro mais grave. E muitas vezes o paciente vai chegar pra vocês atenderem já em choque cardiogênico. Por exemplo, o sinal clínico de cardiopatia mais comum dos animais apresentarem, né? Quando eles apresentam algum sinal mais característico, é a dispneia. Que é diferente do cão, que é a tosse, né? A tosse, ó, é extremamente incomum em gato. Quem já fez vivência clínica, né? Já fez estágio? Eu sempre faço essa pergunta na sala de aula. Quantas vezes, quem já viu um cão tossindo? Aí normalmente a maioria do pessoal levanta a mão. Aí é o que eu pergunto assim, quem já viu um gato tossindo? Às vezes um ou dois levantam a mão. E ainda levantam a mão e falam assim, Ah, eu não tenho certeza se era uma tosse que o gato teve. E justamente por causa disso, porque gato reluta muito em tossir. Então é um sinal clínico extremamente incomum pra esses animais apresentarem. Tanto pra cardiopatias, como pra doenças respiratórias, tá? Então o quadro mais comum é um quadro de dispneia. Normalmente com taquipneia associada. E atenção, diferentemente do cão, gato não costuma fazer respiração oral em repouso. Então se você vê um gato fazendo respiração oral em repouso, considere isso um quadro de dispneia. Cachorro não. Cachorro, você bate palma e ele já tá... Gato não. Gato não é pra fazer respiração oral em repouso. Então olha esse paciente aqui, ó. Olha o esforço, não sei se vai dar pra ver muito bem, mas ele tá respirando bem com o abdômen, né? Uma respiração bem forçada. Isso aqui é de manhã cedo. Olha a tarde quando ele levou pro veterinário. Olha a respiração dele agora, ó. Tá em repouso, tava sentadinho, ó. Respiração oral agora. Grande esforço abdominal. Então esse animal já tava num quadro de dispneia também, bem evidente. Normalmente é uma evolução rápida. Esse animal tava em choque cardiogênico, tá? Esse animal é um cardiopata também em choque cardiogênico. Gatos também podem ter síncope, assim como os cães, tá? Então é o mesmo princípio que a gente falou anteriormente. E uma outra característica de doença cardíaca em gato é que eles podem também apresentar com o primeiro sinal clínico um evento chamado evento tromboembólico. Que é quando um trombo formado no coração, devido a uma cardiopatia, ele toma a via circulatória, vai pra horta, ele acaba se alojando em regiões da própria horta ou vasos de pequeno calibre. A região normalmente que esse trombo acaba se fixando é essa região chamada de trifurcação da horta abdominal, bem aqui. Que é onde ela se divide pra fazer a vascularização dos membros pélvicos. Então esse paciente, ele vai apresentar um quadro de paralisia dos membros pélvicos. Você para de circular sangue, para de chegar oxigênio pro músculo do membro pélvico. Então o membro pélvico para de trabalhar por causa disso. Isso causa muita dor pro animal também. Então normalmente eles chegam com sinais bem evidentes de dor, normalmente miando de dor desse membro. E normalmente você vai sentir esses membros bem frios. Se você comparar com o restante do corpo, esse membro paralisado, ele vai estar com a temperatura bem abaixo dos outros membros. Além disso, eu devo estar atento também no meu exame físico com as alterações relacionadas à cardiopatia. Então eu perguntei pro proprietário, ele falou assim, ai doutor, é um cãozinho. Dona Mela da dona Jurema. Ah, ela tá tossindo, ela tá muito cansada ultimamente. Sim, eu não vi doutor, mas tá com muita tosse, tá tendo muito cansaço. Eu vejo que às vezes ela fica muito ofegante. Vamos fazer o exame físico desse animal. Ele tem a presença de sopro na ausculta cardíaca? Ih, o William tem uma dificuldade em ouvir sopro, eu fiz aula de semiologia, eu não escutei nada. Não se preocupa, gente. Isso é treino, tá? Ninguém nasceu sabendo auscultar, ninguém nasceu sabendo identificar sopro. Isso é você treinar o seu ouvido, né? Ausculte bastante, ausculte muitos animais que você vai pegando a prática, tá? Não se preocupe. Então o sopro é aquele fluxo sanguíneo turbulento não laminar. Então vamos lá. Um batimento normal do coração, como seria? Seria assim, ó. Tum-dum. 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 Essa batida mais sólida. E um sopro. Normalmente a gente encontra principalmente sopro do tipo sistólico. Então seria um batimento assim. Tchum-dum. 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 Que não dá pra ouvir muito bem, né? Mas parece alguma coisa meio que roçando. Aí você sente o outro som da batida, né? A segunda bulha. Então eu tenho que estar atento na minha ausculta, né? Dos quatro pontos que a gente ausculta no coração, né? Do lado esquerdo a gente sempre ausculta a região de válvula pulmonar, a órtica e a mitral. E do lado direito a gente sempre ausculta a válvula tricúspide. Para ver se a gente identifica algum local que tenha soco. Identifique distúrbios de ritmo na própria ausculta. Para ver se esse ritmo é um ritmo regular ou irregular. Então o ritmo regular seria o quê? Tundum, 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 tundum. Então o intervalo entre um batimento e outro é sempre constante. Diferente de um ritmo irregular. Por exemplo, tudum, 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 tudum. Então você vê que tem hora que está mais rápido e tem hora que está mais devagar. Eu fiz até uma terceira bolha uma hora ali, mas enfim. Mas você vai notar que a hora o batimento está acelerado, a hora ele está lento, depois ele volta a ser acelerado, depois ele volta a ser lento. Então você tem essa alteração de ritmo. Em cães o ritmo irregular pode ser considerado normal. Em gatos não. O gato ele sempre tem um ritmo regular bem bonitinho. Cão não. Ele pode ter tanto um ritmo regular como um ritmo irregular a gente pode considerar normal. Então necessariamente no caso do cão, um ritmo irregular na ausculta não significa necessariamente presença de cardiopatia. No gato sim, investigue. Eu devo estar atento se tem abafamento do som cardíaco, se eu tenho muita dificuldade em auscultar o coração desse animal. Isso pode ser sinal, por exemplo, de efusão pleural. Então quando tem líquido ali próximo do coração, isso abafa o som dos batimentos cardíacos. Nunca menosprezar a avaliação de pulso. Às vezes eu vejo o pessoal comendo bola ali na hora de avaliar o pulso do animal. E pulso a gente avalia não só sentindo o pulso femoral do nosso paciente. Você deve avaliar o pulso enquanto você ausculta o teu paciente. Para você ver se o pulso é síncrono com o batimento cardíaco. Ou seja, todo batimento cardíaco gera um pulso palpável? Se sim, beleza. Se não, você vai chamar esse pulso de um pulso assíncrono. Ou seja, você tem batimentos cardíacos que não estão gerando pulso. E você deve investigar o porquê que isso está acontecendo. Eu devo estar atento também nos casos de pulso hipocinético. Aquele pulso muito fraquinho. O animal é magro, não é gordinho, não tem dificuldade. Entretanto, aquele pulso dele está muito fraco, William. Está ali, quase não consigo sentir nesse animal. Então, você também deve investigar para ver por que o pulso desse animal está tão fraco. Possivelmente pode ser por causa de algum tipo de cardiopatia. Tá, William, mas vamos lá. Tá, entendi como é que eu sei que o animal é cardiopata. Eu tenho que ver ali o histórico, os sinais clínicos no meu exame físico. Mas como é que eu sei que ele é um paciente emergencial? Como é que eu sei que ele está em choque cardiogênico? Agora eu sei. Agora eu sei como eu identifico o cardiopata. Agora, como é que eu identifico o cardiopata num quadro emergencial? Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos quebrar essa ideia de que todo cardiopata é um animal velhinho. Na grande maioria das vezes é um animal sênior, um adulto sênior, hoje é um animal geriátrico. Entretanto, existem cardiopatias congênitas. Então, você pode atender, sim, um animal em choque cardiogênico numa idade extremamente jovem. Então, o fato do animal ser muito novo, não descarta ele ter choque cardiogênico, tá, pessoal? Então, chegou ali na emergência pra você atender, o proprietário falou que ele tem esse histórico de tosse, tem síncope no caso do cão, ou no gato ele tá nesse quadro de dispineia, é bem evidente, ele já chegou ali fazendo a respiração oral pra você, auscultou o gato, ele tá com alteração na ausculta cardíaca, tem sopro, o pulso tá assíncrono. Opa, ele é possivelmente um cardiopata, não é verdade? Possivelmente. Pergunta o proprietário, esse animal já tem histórico de cardiopatia, já faz tratamento pra algum tipo de cardiopatia? Muitas vezes não, tá, pessoal? Como eu falei, não é incomum o animal chegar a primeira vez pra consulta já em choque cardiogênico, tá? Se o proprietário falar que sim, tente perguntar pra ele qual que era a doença cardíaca que esse animal tem. Mas muitas vezes o proprietário vai falar que não tem ou não sabe informar. Agora, vamos chegar ali, vamos ver se esse paciente, esse cardiopata, ele é emergencial ou não. Avalie as mucosas orais e oculares desse paciente. Elas estão pálidas ou cianóticas? Estão, Willi. Então, ó, isso aí é um sinal de choque cardiogênico. Possivelmente o CN1 pode estar entrando ou já está em choque cardiogênico, né? Então, as mucosas, elas ficam pálidas ou cianóticas devido à diminuição da perfusão ou diminuição da oxigenação, né? Então, a cianótica é aquela coloração mais azulada, né? Que é um sinal de falta de oxigênio na mucosa do paciente, né? Então, a mucosa pálida aqui, aqui nessa imagem não ficou muito boa. Na língua tá um pouquinho melhor. Tem um leve, tão azulado, arrocheado aqui nessa mucosa. Aqui dá pra ver um pouquinho melhor, né? Beleza, avaliar a mucosa. Ih, Willi, a mucosa tá ali meio hipocorada, meio cianótica. Beleza, agora faz o teste de TPC, né? Então, pro pessoal que não teve semelogia ainda, TPC é aquele teste que a gente faz, né? A gente aperta a mucosa gengival, faz uma pressão, tira o dedo e vê quanto tempo demora pra mucosa voltar à coloração que ela tava antes de você apertar. O tempo normal é menos de dois segundos, né? Então, você aperta a gengiva, solta, e menos de dois segundos era pra ela voltar à coloração que ela tava antes. Se tiver maior do que dois segundos, eu posso considerar também como uma alteração de baixa perfusão nesse animal. Então, eu posso considerar também um sinal de choque cardiogênico. Então, vamos lá. Avalia a mucosa, a coloração, faço o teste de TPC. A mucosa tá alterada, tá hipocorada, ou ela tá cianótica, TPC tá maior do que dois segundos, ou sinais indicativos de choque cardiogênico no teu paciente. Avalia as extremidades do animal. Elas estão frias? Estão, Willi, ali o membro torácico, o membro pélvico, ali na região magistal, né? De perto dos coxins, nossa, tá bem frio. Também pode ser um sinal de choque cardiogênico, né? Má perfusão da circulação nos membros periféricos. Diferentemente de outros tipos de choque, a hipotermia, né? Quando você coloca o termômetro ali na região retal, nem sempre está presente, tá? Mas os membros frios, normalmente, eles estão presentes no animal choque cardiogênico. Entretanto, algumas vezes, a hora que você vai ferir a temperatura retal, nem sempre ela está diminuída, tá? Mas você deve ficar mais atento às extremidades frias desse paciente, que também é um sinal de choque cardiogênico. Nível de consciência desse animal vai estar alterado quando ele estiver em choque cardiogênico, e a gravidade pode variar. Às vezes, o animal só está apático, né? Ele está ainda consciente, ele está acordado, né? A hora que você faz um barulho, faz alguma sinalização, uma movimentação, ele olha, ele presta atenção, tá? Na hora que você para de se movimentar, ele volta lá, fica quietinho, paradinho no canto dele. Ou até mesmo, o animal já pode chegar no grau de estupor. O estupor é aquele animal que você faz barulho, chama atenção, ele não reage, ele só vai reagir a hora que você faz um estímulo doloroso nele, aí ele acorda, aí ele se movimenta, retrai o membro. Então, isso aqui é um quadro de estupor. Atenção que alguns animais, eles podem chegar em síncope, ou se recuperando de algum tipo de síncope, né? Então, às vezes, a gente pode ter uma má avaliação da consciência dele, porque ele está acordando de algum tipo de síncope. Então, é importante eu perguntar para o proprietário se ele desmaiou nesse caminho vindo para a clínica que você estiver trabalhando. Então, avaliei, Willian. Tudo isso daí já está altamente indicativo, né? Então, se você estiver atendendo um animal, né? Que ele tem histórico de tosse, cansaço fácil, histórico de síncope, no caso de gato, ele chega já extremamente dispineico para você. Fez o seu exame físico, ele tem alteração na escuta, ele tem sopro cardíaco, chegou com mucosa hipocorada, ele chegou, ou até mesmo cianótica, TPC aumentado, nível de consciência alterado, extremidade fria, esse animal está com choque cardiogênico, tá? Se você não fez o seu exame físico, avaliação cardíaca antes, faça agora, né? Obrigatoriamente, para você considerar choque cardiogênico, esse animal deve apresentar algum tipo de alteração na tua avaliação cardiovascular, né? Seja presença de sopro, alteração da frequência cardíaca, o ritmo irregular. Só chamo a atenção para vocês que nem sempre um ritmo regular descarta possibilidade de ele ter um choque cardiogênico, tá? A grande maioria dos animais com cardiopatias e choque cardiogênico apresentam um ritmo irregular. Entretanto, o ritmo regular pode encanar a gente, tá? Então, mesmo que o paciente esteja em ritmo regular, eu ainda posso considerar que ele está em choque cardiogênico. Olha o padrão respiratório. Ele está dispineico? Pacientes em choque cardiogênico também, eles chegam num quadro de dispineia para a gente, tá? Ele está dispineico ali na tua avaliação? Está. Mais um ponto para você considerar esse animal como em choque cardiogênico, tá? E, normalmente, essa dispineia vai estar associada também ao momento da frequência respiratória. Então, o animal vai chegar... Qualquer dificuldade respiratória é uma frequência bem alta, uma frequência respiratória. Aoscute o pulmão desse paciente também, veja se a presença de creptação ou estretor, tem um barulho como se tivesse uma aguinha borbulhando ali dentro, né? Um... Parece que tem alguma coisa fervendo ali dentro do pulmão do animal enquanto ele respira. Isso é altamente indicativo de edema pulmonar. Então, o seu animal já tem essas outras alterações. Você identificou a presença de creptação ou estretor na oscuta pulmonar? Considere esse animal como um cardiopata com presença de edema pulmonar. Ih, William, eu sou péssimo para oscutar pulmão. Naquela aula de semiologia lá que eu fiz, eu falei que eu entendi, mas eu não escutei nada. Tem problema. Assim como a oscutar coração, gente, a oscutar pulmão também é técnica e prática. Você vai praticando, vai pegando animais diferentes, animais ígidos, animais doentes, e vai auscutando, porque uma hora você vai pegando essa questão de você ter um ouvido mais sensível em fazer a oscuta, tá? Extremamente importante, você desconfia que a cinema está em choque cardiogênico. Tudo que você falou até agora bateu, como o paciente que chegou ali, ó. Lá na jurama que trouxe a mel, ó. Tudo que você falou está batendo. Tem tosse, tem sopro, tem histórico de desmaio, de síncope, tá cianótica, membros frios, tá de espineca, tem presença de creptação pulmonar. Extremamente importante. Você está desconfia de choque cardiogênico? Afira a PA desse paciente. Muitas vezes, animal em choque cardiogênico vai estar com a PA menor do que 90. Isso aqui é extremamente comum. É a tríade do choque, né? Hipotensão, hipotermia, e alteração cardiorrespiratória. Então, se essa PA estiver abaixo de 90, você deve considerar esse animal em choque cardiogênico. E também já está num caso mais grave de choque cardiogênico. Se o animal tiver com a PA, a pressão arterial sistólica, menor do que 60, ixi, Maria, o negócio é bucha, gente. Aí já é Jesus gritando ali na causa. É Jesus que já está chamando forte esse paciente. Já está ali com a mão, já está puxando esse cachorro pela guia. Ah, então quer dizer se o animal não tiver com PA menor do que 90, eu desconsidero o choque cardiogênico, William? Não. Ixi, aí é confuso. Por isso que o pessoal não gasta cardiologia. Que confuso, né, William? Olha, é confuso. É porque se o choque cardiogênico tiver relação com insuficiência cardíaca congestiva, a insuficiência cardíaca congestiva causa hipertensão. Então, ela meio que equilibra. Quando no choque é para ele estar hipotenso, por causa da insuficiência cardíaca congestiva, ela estimula a hipertensão. Então, não é incomum você encontrar animais normotensos. Armotensos, às vezes uma pressão de 120, 140, tá? Então, pode acontecer. Mas, de forma geral, se você encontrar um paciente com sinais de choque cardiogênico e pressão arterial cistórica menor do que 90, considera já um caso um pouquinho mais grave de choque cardiogênico nesse paciente. E agora, William? Tudo que você falou bateu. Ixi, William? Até a PA, até a pressão desse animal está menor do que 90, está 80. O que eu faço agora? Grito desespero? Chama o teu nome? Eu mando uma mensagem no WhatsApp para você 3 horas da manhã para te acordar? Acontece, às vezes acontece. Para saber o que eu faço com esse paciente, chama os tios da dança lá do cachorro para levar, porque às vezes eu não sei quem que vai morrer primeiro, se é o cachorro, se é o veterinário ou o dono do cachorro, porque eu não sei quem que passa mais mal na hora de atender um cardiopata emergencial. Eu chamo esses daí para me socorrer, socorrer a mulher, socorrer o cachorro? O que eu faço? Vamos lá. Calma, primeiro de tudo você vai internar o teu paciente. Primeira coisa, esse paciente é paciente emergencial, ele necessita ficar internado. E já fala para o proprietário, olha, não é internação de um, dois dias não. É internação de quatro, cinco, seis, uma semana, duas semanas. Então não iluda o proprietário, que é uma coisa que você vai resolver de uma hora para outra. Já avise para ele que é um quadro bem grave, e que você vai precisar de uma internação, cuidados intensivos, por um período de tempo relativamente longo. É animal que passa a semana, às vezes, internado, quando chega um caso de choque cardiogênico. E você vai internar esse paciente para você reestabelecer o débito cardíaco e fazer o diagnóstico da cardiopatia, que levou ao choque cardiogênico. Beleza, o proprietário autorizou a internar, já assinou ali, beleza, o animal está internado, Willi. Então você agora vai começar o tratamento. Primeira coisa, quando você for pensar na formulação do seu tratamento, avalie se é animal. Os sinais de choque cardiogênico são brandos e discretos? Como assim, William? A mucosa só está um pouquinho hipocorada, o TPC está ali dois, três segundos, ele só está apático, não está em estupor, a PAD está ali 100, 110, não chegou a estar abaixo de 90, ele tem uma dispneia bem discreta, mas ele tem, então aquele quadro já é um pouco mais brando desses sinais clínicos. O que você vai fazer? Você vai tratando e vai fazendo exames complementares, né? Trata um pouquinho, para o tratamento, faz um exame, para tentar identificar a cardiopatia. Não identificou? Continua tratando mais um pouquinho ali na internação, pede outro exame. Nesse outro exame, conseguiu identificar a causa da cardiopatia? É do choque cardiogênico? Não? Beleza. Continua tratando, e assim você vai indo. Vagorosamente, enquanto você vai tratando, você vai pedindo exame. Agora, o animal está em um estado muito grave, está com aquela PA de 70, até 60, está cianótico, está em estupor, todos aqueles quadros mais graves que eu falei anteriormente, você vai focar totalmente a tua atenção no tratamento. E a hora que ele estiver melhorado, estiver mais estável, aí você vai solicitar os exames. Não se preocupe com os exames complementares agora. E que exames são esses que eu devo solicitar para o animal em choque cardiogênico? Obrigatoriamente, você tem que solicitar um eletrocardiograma, para fazer a avaliação da atividade elétrica do coração, uma radiografia de tórax, para você avaliar o tamanho e formato do coração em relação à caixa torácica desse paciente, e avaliar a presença de edema pulmonar, que é um sinal sugestivo de insuficiência cardíaca congestiva. E você deve também pedir um ecocardiograma desse paciente para fazer a avaliação da anatomia e funcionalidade do miocárdio, enquanto o coração relaxa e contrai. E também avaliar o pericárdio para ver se a presença de efusão pericárdica. Se tiver presença de efusão pericárdica, pelo ecocardiograma você tenta drenar essa efusão, guiada ali pelo equipamento. O que mais exames que eu devo solicitar, William? Também, exames laboratoriais devem fazer parte das tuas avaliações, principalmente lactato, bioquímica cérica para função renal, ureia e creatinina, porque esses animais, a hipoxigenação do rim pode levar a um quadro de insuficiência renal nesse paciente, e aí depois é uma outra bucha para você tratar depois. Então, veja se esse animal pode estar se tornando um insuficiente renal nesse meio tempo. Se você tiver um aparelho de hemogasometria, faça avaliação do pH, para ver se esse animal pode estar entrando em acidose metabólica devido a baixa perfusão de sangue. E existem biomarcadores cardíacos para identificar a presença de cardiopatias. O que a gente mais utiliza hoje em dia é a troponina e a ENT para o BNP. BNP, perdão. Que é o peptídeo natriurético. Os dois são relativamente sensíveis para alterações cardíacas, mas a troponina não é tão específica. Mas isso também fica para uma outra coisa a gente falar. Enquanto esse animal estiver internado, obrigatoriamente ele deve ser mantido sob monitoração, e nessa monitoração deve ter uma avaliação eletrocardiográfica constante desse paciente, avaliação da saturação de oxigênio, da temperatura desse teu paciente, avaliações constantes da pressão arterial e mensurações do lactato. Pressão arterial e lactato, normalmente eu falo para vocês, não precisa ser assim de hora em hora, pode ser em intervalos mais espaçados, mas elas devem ser realizadas em intervalos constantes. ECG, saturação de oxigênio e temperatura, preferencialmente constante. Então você vai deixar esse animal ali do ladinho do monitor multiparamétrico, na tua emergência, você vai ficar olhando ali, de castigo. Se você não tiver paciência, põe o estagiário para ficar ali cuidando, para ver se ele nota algum tipo de alteração, variação nessas mensurações. Vou falar rapidamente do tratamento, porque eu sei que tem muita gente que às vezes não passou pela área de clínica, então essa pode ser uma parte meio, não estou entendendo nada, mas como tem algumas pessoas que já devem ter passado pela área da clínica, então eu vou passar meio brevemente. Quem quiser mais detalhes, depois pergunta ali no chat que eu falo um pouco mais detalhadamente. A primeira coisa que você vai focar no tratamento de choque cardiogênico é oxigênio. E isso difere completamente do tratamento de todos os outros tipos de choque. Quando a gente fala de outros tipos de choque, choque séptico, choque hipovolêmico, enfim, outros tipos de choque, quando a gente fala sobre tratamento, a primeira coisa que eles vão falar para você é o que é? Fluidoterapia, é manutenção de volemia, é controle de volemia. Aqui não. Aqui, controle de volemia é a última coisa que você vai se preocupar. Porque lembra que a gente falou lá no começo, o problema não está o volume circulante, o problema está o coração que não está dando conta. Se você começa a fazer fluidoterapia, você aumenta o volume circulante para aquele animal, e o coração já está tendo dificuldade. Se você soca volume ali, coloca muito fluidoterapia nesse animal, o coração vai começar a ter cada vez mais dificuldade em trabalhar também. Então, você vai acabar piorando esse quadro. Então, no primeiro momento, você vai focar na oxigenação do teu paciente. Vai manter ele sobre uma máscara, ou caixa, ou gaiola de oxigênio, enfim, o jeito que o animal ficar mais confortável. Cuidado com as caixas e gaiolas, principalmente nos gatos, porque gato fica muito estressado nessas gaiolas de oxigênio, e eles tendem, então, a ficar hipertérmicos rapidamente, por causa disso, devido ao estresse, está numa caixa pequena, apertada e fechada. Então, fica avaliando ali de perto. Ah, William, eu já vi deixar um tubinho, uma mangueirinha de oxigênio na ponta do nariz do animal. Pode ser assim? Preferencialmente, não. Essa é a maneira menos efetiva de captação de oxigênio. Preferencialmente, ou máscara, ou caixa, ou gaiola de oxigênio. Você vai deixar um fluxo constante de oxigênio 100%, de 6 a 10 litros por minuto. É uma taxa relativamente alta de oxigenação que você vai fazer. E conforme a saturação vai chegando próximo do valor normal, você pode ir diminuindo a intensidade desse fluxo. Então, normalmente, esses animais vão chegar com uma saturação menor do que 94. Então, nesses casos de saturação de oxigênio menor que 94, você vai fazer oxigênio 100% nessa intensidade. E conforme o oxigênio vai chegando ali no 94, 95, 96, você pode ir diminuindo essa velocidade. Se o animal tiver diagnóstico ou suspeita de edema pulmonar, você vai fazer uso de diuréticos intramusculares, se você não tiver colocado um acesso intravenoso, ou intravenoso, se ele tiver um acesso intravenoso. Se você colocar um acesso intravenoso, cuidado na tua fluidoterapia. Você vai calcular uma fluidoterapia apenas de manutenção e ainda o volume mínimo de manutenção. Ali uns 2 ml quilo hora para esse paciente. Pelo amor de Deus, não vai fazer uma alta taxa de volume de fluidoterapia no teu paciente. No caso diurético, a gente vai dar preferência pela furosemida, que é um diurético de alça, de ação rápida e intensa. Então, ele vai ser o diurético que a gente vai acabar utilizando. William, eu fiz o diurético às cegas. Eu não fiz exame, eu nem sei se o animal tem edema pulmonar, eu fiz no chute. Eu não auscutei estetor, mas é que eu tenho dificuldade, eu fiz às cegas. Tudo bem, não é isso que vai matar um paciente, a não ser que ele seja insuficiente renal crônico. Aí você vai ter um probleminha, mas aí também a gente fala em uma outra oportunidade. Então, esses casos que o animal, ele tem uma alteração cardíaca suspeita de edema pulmonar e não responde a furosemida, eu devo pensar que a causa da cardiopatia está relacionada à hipertensão pulmonar, ao tamponamento cardíaco devido a uma infusão pleural, ou então esse animal, além da edema pulmonar, ele tem um problema de taquiarritimia, ele tem um tipo de arritimia nos ventrículos, causando então que continue tendo esse problema mesmo depois de você fazer. Pacientes que estão muito estressados, tente diminuir o estresse do paciente, diminua a manipulação, diminua a luz, não deixa muita gente ali movimentando esse animal, se mesmo assim ele permanece muito estressado, por estar num ambiente hospitalar, por estar ali sendo contido dentro de uma gaiola, faça uso de medicações antissolíticas, ou até mesmo sedativos, que tenham baixa ação hemodinâmica, para isso não interferir tanto no teu tratamento. Então, nesses casos, você pode acabar utilizando o butorfanol, por exemplo, numa dose relativamente baixa, só para o animal não ficar tão estressado durante a manipulação, durante a internação, nos primeiros minutos, nas primeiras horas de internação. Pacientes com disfunção sistólica. E como é que eu sei isso, Willi, que o animal está com disfunção sistólica? Avaliação ecocardiográfica. Então, você nunca vai fazer um tratamento com inotrópico, com homobutamina, sem antes você ter feito uma avaliação ecocardiográfica, tiver um laudo ecocardiográfico, para ver se há necessidade de você fazer o inotrópico nesse teu paciente. Se você fizer o eco e no eco falar que ele não tem disfunção sistólica, não tem o porquê necessariamente você fazer do botanino nesse teu paciente. Agora, no eco falou que ele tem disfunção sistólica, o coração está com dificuldade de contrair. Agora sim, você vai utilizar do botanino. Em gatos, algumas vezes a gente pode ter uma dificuldade em fazer o eco nesses animais. A técnica é um pouco mais complicadinha, um pouco mais difícil. Esses pacientes normalmente estão muito estressados, não deixam a gente fazer uma boa avaliação ali na emergência. Então, de uma forma geral, grande parte dos gatos que tem insuficiência cardíaca congestiva e tem bradicardia, normalmente esses animais têm também disfunção sistólica associada. Então, no gato, no cão, você sempre vai pedir ecocardiograma antes de fazer a do botanino. No gato, se você não conseguir fazer uma avaliação ecocardiográfica, mas você tem sinais de insuficiência cardíaca congestiva e bradicardia, você pode considerar fazer uso de notrópico, como a do butamina, que é um cicatomimético, em infusão contínua. Por quanto tempo, William? Até a função sistólica voltar ao normal. Então, ele depois de uma hora, pede para refazer o ecocardiograma, para ele avaliar se a função sistólica voltou à normalidade. No caso do gato, se ele saiu desse quadro de bradicardia. Na hora que você vê que ele saiu desse quadro de bradicardia, você pode suspender a tua infusão contínua de do butamina. Além disso, a do butamina vai ser importante também para aqueles animais que estiverem hipotensos, então aquele animal que está com a PA menor do que 90, você pode fazer uso de do butamina. Quando o animal está com a PA abaixo de 60, eu recomendo você fazer norepinefrina, para causar uma vasoconstrição mais efetiva. Ih, William, mas vasodilatador, se eu não acabou de falar com o animal, às vezes pode chegar a hipotensão. Por que eu vou vasodilatar? Não vou deixar esse animal mais hipotenso? Calma. Vasodilatador, você só vai usar nessa situação aqui, ó. Animal com ICC diagnosticada, então você tem certeza que esse animal tem insuficiência cardíaca congestiva, ele tem uma disfunção sistólica comprovada, e tem uma PA maior do que 90. Então, sobre essas condições, você vai associar um vasodilatador ao seu tratamento, e o que a gente utiliza é o nitropruciato de sódio, que é um vasodilatador de ação potente intravenoso. Se esse animal, ele vai passar, ele vai ser monitorado pelo eletrocardiograma, então é importante você fazer o diagnóstico de arritmias nesse animal, e tratar essas arritmias. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de arritmias que o animal pode ter no quadro de choque cardiogênico e seus tratamentos. Taquicardia ventricular, a gente trata com lidocaína, não se preocupe, isso aqui é mais... Quem for trabalhar com intensivismo, eu acho bom aprender a interpretar eletrocardiograma. Se você pretende trabalhar com clínica, não é tão importante assim, mas é importante você ter uma noçãozinha. Porque isso aqui são alguns tipos de arritmia que o animal pode ter, e a forma como você trata. Atenção com relação ao uso do Diltiazem e o Ismolol. O Diltiazem, ele é um bloqueador do canal de cálcio, e o Ismolol é um beta-bloqueador. Ou seja, eles diminuem a contratilidade cardíaca. Então, se esse animal já tem dificuldade, tem discussão sistólica, não utilizem esse tipo de medicação. Evitem. Alguns animais têm algumas arritmias que precisam ser revertidas de maneira mais emergencial, através de choque. Esse choque pode ser por cardioversão ou desfibrilação. Tem diferença entre os dois. A cardioversão você vai utilizar nos pacientes com taquicardia supraventricular ou fibrilação atrial, que são tipos de arritmia, que não responderam à medicação intravenosa. Aí você vai fazer. Esses animais, eles estão conscientes, então você tem que sedar o anestesia ao animal. E a cardioversão você faz com a sincronização do equipamento com o batimento cardíaco. Então, ele tem um monitorzinho ali que vai identificar um batimento cardíaco. Quem teve aula de eletrofisiologia, a onda R, ele vai identificar a onda R e ele vai dar o choque bem na hora que tiver a onda R. Então, ele vai sincronizar o choque com o batimento cardíaco desse paciente. Diferente da desfibrilação. A gente desfibrila o animal que está em fibrilação ventricular. Nesse caso, normalmente o animal está inconsciente, porque o débito cardíaco está praticamente no zero. O animal já desmaiou nesse momento. Então, nesse momento, você vai desfibrilar. Na desfibrilação, você não precisa sincronizar nada. Você simplesmente vai lá e dá o choque no coração desse animal. Então, a famosa cena de seriado médico. Beleza, William. Fiz tudo o que você falou. E agora, William? Como eu sei que eu devo parar meu tratamento quando eu posso liberar esse animal para casa? A hora que ele não tiver mais sinais de choque. Então, ele não está mais hipocorado. Não está mais com as extremidades frias. Pressão está maior do que 90. Ele não está mais dispineico. Então, a hora que ele não tem mais nenhuma daquela apresentação clínica que ele chegou na emergência para você. E você deve manter ele mais 24 horas. Então, ele está bem hoje? Tratei ele dois, três dias ainda na internação, na UTI. Melhorou. E agora, William? Você vai deixar ele ainda internado por mais 24 horas para ver se ele se permanece estável. Se ele não tem uma piora súbita. Passou 24 horas estáveis? Agora sim, você pode liberar esse animal. Se você já tem um diagnóstico de cardiopatia no seu paciente, quando ele estava internado, ótimo. Passa a terapia domiciliar para aquela cardiopatia ou para o portário fazer, para evitar desse animal ter um choque cardiogênico novamente. E o William? Ele chegou muito emergencial. Eu não fiz nenhum exame diagnóstico. Agora que ele está estabilizado, agora você peça os exames complementares, pelo amor de Deus, antes de você liberar esse animal para casa e passar algum tratamento para ele. É importante você manter uma rotina de acompanhamento desse paciente. E por que eu falo, estou batendo nessa teca, peça exames complementares? Porque não é incomum eu fazer exame de ecocardiograma ou eletrocardiograma em animal em tratamento para cardiopatia, sendo que ele nunca fez um exame cardiovascular na vida. Não é incomum eu pegar um animal que está tratando doença de válvula mitral há um ano e eu perguntar, ah, e quando foi o último exame de eco? E o proprietário falou assim, ah, ele nunca fez. Ou seja, o clínico está tratando as cegas, ele nem sabe realmente se é essa cardiopatia. Então, evita essa situação chata de encontrar um cardiologista na rua e você ser esse clínico que trata o paciente cardiopata sem exame cardíaco. Porque o que a gente vai falar para você? Não gosto de você, acho você sim incoerente, acho você extremamente falso, você é incoerente nos seus tratamentos, condutas clínicas e tudo mais, você é extremamente soberbo porque você acha que diagnostica coisa sem exame, tá? Calma, eu não faço isso, é brincadeira, tá, pessoal? Pode me cumprimentar na rua, não dou na cara de ninguém, não, pode ficar tranquilo, tá? Mas evite você passar por essa situação, tá? Para você tratar um cardiopata, você precisa saber qual é a cardiopatia e qual é a gravidade dessa doença no animal para você fazer o tratamento correto. Cardiopata, a gente não trata as cegas, tá? Sem saber o que ele realmente tem. E para finalizar, desculpa aí, passei um pouquinho do horário, né? Com relação ao prognóstico, se eu fizer tudo o que você falou, William, o meu animal vai sobreviver? Mais ou menos. Taxa de sobrevivência de animal que chega em choque cardiogênico, dependendo da gravidade, vai variar entre 50% a 20%. Ou seja, 50% a 80% dos animais que chegam em choque cardiogênico na emergência, infelizmente, o JC lá em cima grita mais forte e leva esse animal, tá? Infelizmente, a gente ainda tem uma alta taxa de mortalidade no nosso paciente de choque cardiogênico. Essa alta mortalidade, nessa variação de 50% a 80% de mortalidade, depende muito da cardiopatia que esse animal tem. Tem cardiopatias que são mais fáceis da gente reverter esses animais em choque cardiogênico, e tem cardiopatia que é um pouco mais complicado da gente trabalhar. E sempre lembrar que se é animal sobreviver, você necessariamente tem que fazer o acompanhamento desse animal para o resto da vida dele, tá? E também falar para o proprietário que a doença, a cardiopatia, normalmente ela também vai ser para o resto da vida do animal. Então, o proprietário também tem que se comprometer em tratar esse animal para o resto da vida. Certo, pessoal? Muito obrigado. Eu avisei antes de começar que eu me animo quando eu falo em cardiologia, tá? Então, eu agradeço aí novamente a oportunidade de poder falar isso, poder falar sobre cardiologia para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição, podem perguntar. Eu sei que talvez algumas pessoas podem ter ficado um pouco perdidos, aí, né, mas se tiver alguma dúvida, pode perguntar, que eu estou completamente disposto a conversar. Sobre cardio ainda, posso ficar aqui até amanhã falando. Antes de a gente ir para as dúvidas, eu gostaria de te agradecer, professor, por trazer essa palestra. A palestra é muito boa, um tema bem interessante, importante para qualquer veterinário que está saindo para o mercado de trabalho, né? Alguma coisa que, com certeza, todo mundo vai atender. Todo mundo vai atender e, possivelmente, vocês vão se deparar nessas situações, muitas vezes também, de você pegar um paciente que está sendo tratado sem exames, né? Ou paciente que, às vezes, o veterinário vai se esquivando do cardiopata, né? Ah, não, pede para o fulano ali, o meu colega ali, outro veterinário. E aconteceu. Na residência, sempre aconteceu. Os residentes dão aquela escapadinha ali e deixaram o cardiopata para mim, que na época eu já gostava, né? Então, sempre sobrava para mim os cardiopatas. Mas, tem problema. Estava em boas mãos. Prof, tem uma perguntinha aqui da Emanuela Gusso. Ela perguntou, geralmente o doutor não quer pagar todos os exames. Quais seriam os essenciais para solicitar caso o doutor não atorize todos? Boa pergunta, Emanuela. Isso vai depender muito da tua avaliação clínica, o que vai dizer para você o que é mais prioridade ou não. Então, por exemplo, quando você tem um quadro de sopro, principalmente, um sopro muito evidente, um sopro bem marcante nesse animal, teve até frêmio, que você consegue sentir o sopro ali só de encostar a mão no tórax do animal, você vai dar mais preferência para o exame de ecocardiograma para avaliação anatômica do coração. Então, você vai dar mais prioridade para ecocardiograma e raio-x de tórax. Normalmente, recomendo essa ordem. Agora, a principal alteração está muito relacionada a alterações da frequência cardíaca ou do ritmo cardíaco. Então, é aquele cachorro, um São Bernardo, por exemplo, que chegou com 200 de frequência cardíaca. Opa! Um São Bernardo, a gente espera o quê? Até um 120, na situação de estresse, 140, estourando. 200 não é normal. Então, nessas condições que você tem uma arritmia muito marcante, muito mais evidente do que um sopro, aí você daria mais prioridade em fazer o eletrocardiograma. Então, depende muito da clínica do teu animal, do teu paciente. Se puder fazer todos, faça. Se não, dá uma olhada no que você acha que é mais pertinente. Você acha que é uma doença mais de caráter anatômico ou uma doença de mais caráter de arritmia? Aí você tenta focar nesse tipo de diagnóstico. Mas é uma pergunta interessante. Acontece com muita frequência. Obrigado, professor. Eu tenho uma dúvida também. Se tem um paciente no plantão, enfim, em qualquer horário da clínica aí, né, em choque cardiogênico, mas esse paciente já tem um diagnóstico prévio de alguma cardiopatia que cursa com discussão sistórica. Aí, infundir inotrópicos é válido? É permitido? Não é uma cagada? Desculpa, só volta a pergunta pra mim. Você falou que chega um animal em choque cardiogênico, já com uma cardiopatia? Isso. Já com diagnóstico, né, já fez eco, tem uma cardiopatia, e essa cardiopatia cursa com discussão sistórica. Certo. Aí, sei lá, né, a doutora não quis mais fazer o tratamento, o paciente chegou em choque. É válido nesse paciente fazer inotrópico? Infundir? Antes de fazer, sempre peça o ecocardiograma, tá? Caso o proprietário não autorize você fazer, avalie a PA desse animal, tá? Tente avaliar a PA. Se ele estiver hipotenso, você tem ainda uma justificativa de você fazer a dobutamina, tá? Claro que a dobutamina, algumas vezes, ela não vai responder da maneira correta. Por exemplo, se o animal tiver também algum tipo de infecção, tiver também choque séptico associado, enfim, alguma doença inflamatória grave, o efeito da dobutamina também, ela não vai ser tão eficiente assim, tá? Então, você tem que estar ciente que o animal, ele tem que estar, digamos assim, puramente em choque cardiogênico. Aí, nessas condições que você não tem como avaliar ecocardiograma, pelo menos avalie a PA, para você, pelo menos, ter um embasamento para você fazer a dobutamina, né? Pensando que a PA está baixa, então você deve considerar que a ativação simpática também deve estar baixa de uma maneira geral. E a ativação simpática, o que ela faz? Ela faz vasoconstrição e faz inotropismo. Então, a partir daí, você pode considerar de uma maneira indireta, né? Mas é claro, a maneira mais confiável de você fazer é através da avaliação de ecocardiograma, né? Então, você pode presumir de uma maneira indireta que esse aneopódio tem uma disfunção sistórica, mas preferencialmente sempre peça o ecocardiograma antes de fazer dobutamina. Esclarecido. Tem mais uma duvidazinha minha. Pode falar. Nem que sempre o paciente que chega em angústia respiratória em função de uma cardiopatia tá necessariamente em choque, certo? Às vezes, né? Tá... Às vezes ele só tem em CC. Às vezes ele só tem edema pulmonar. Sim. Acho que no choque não seria necessário tudo isso, mas no paciente em CC, normalmente a tranquilização é bem importante pra dar uma acalmada nessa angústia respiratória, né? Sim. No paciente, acho que em choque, o botor fanal, acho que já seria o suficiente já que o animal já tá um pouco mais debilitado, mas às vezes tu acha que uma sedação um pouco mais forte é interessante. Eu vejo o pessoal na clínica, na rotina, assim, usar bastante a cepromazina com metadona... Sim. A cepromazina em dose... Por exemplo, se você pretende submeter esse animal ao exame cardiovascular, principalmente um ecocardiograma, se você for fazer a cepromazina, faça uma dose bem baixa, tá? Porque doses um pouquinho mais elevadas de cepromazina pode causar alteração na interpretação ecocardiográfica. Se for assim, ah, ele já tá diagnosticado, você já tem um diagnóstico e você não precisa fazer mais avaliação, você pode fazer uma sedação mais forte nesse animal, tá? No caso ali do bortofenol, eu falei, né, uma dose baixa, é só realmente pra você manter... Normalmente, esse animal vai ficar internado e você vai ficar pedindo solicitação de exames pra esse paciente. Então, pra essa medicação não acabar alterando os seus exames. Mas se você já fez todos os seus exames necessários, você pode fazer outros tipos de medicações. claro, né, que é importante você lembrar o efeito do que você tá administrando, né, do sedativo ou até mesmo, dependendo das situações, se você quer anestesiar esse animal, né, então você deve levar em consideração, ah, se esse animal, ele tem uma disfunção sistólica, já diagnosticada, eu não vou dar, eu não vou utilizar medicações parasimpáticas, né, de estimulo parasimpático, que eu posso deixar esse animal com mais vaticardia, mais disfunção sistólica ainda, né, mas aí é mais nessa questão de você pedir exame depois, dependendo da medicação que você faz, a hora que ele vai fazer um exame, por exemplo, de eletrocardiograma ou de ecocardiograma, essa medicação que você fez como sedativo pode acabar prejudicando sua interpretação. Obrigado, prof. Imagina. Veio mais uma pergunta aqui no chat, deixa eu ler pra ti. A Gabriela Costa Pereira falou assim, meu cachorro, dois meses atrás, começou com tosse, levei ao veterinário e ele apresentou um aumento no tamanho do coração, fiz eletrocardiograma e não apresentou mais nada. Comecei com vet medim e vet preu todos os dias. Agora voltou ao ter tópico mais frequência, perda de peso e cansaço. O veterinário apresentou um aumento em um raio-x. Tem alguma suspeita do que pode ter acontecido? Achei muito estranho, pois está com medicação todos os dias bem controlada. Essa é uma pergunta frequente também que a gente vê de proprietário também. depende da causa da doença. Qual que é o nome dela? Desculpa. Gabriela. Gabriela. Então depende da causa da doença, Gabriela. Então, por exemplo, provavelmente, eu acredito que essa medicação que está fazendo provavelmente deve ser uma suspeita de doença de válvula mitral nesse paciente. A medicação, o pimobendam, associado a... O imbibordec, nem sempre a gente coloca no tratamento. Ou diurético. mas enfim. Então, normalmente, o que vai acontecer? Essas medicações, elas não curam a doença. Elas só tentam melhorar a condição cardíaca para evitar esse animal desenvolver ICC. Então, mesmo voltando, ainda vai ter remodelamento cardíaco. Claro que isso vai acontecer de uma forma mais branda, mais vagarosa. Então, por exemplo, quando a gente trata o animal com doença de válvula mitral com o pimobendam, se você comparar um animal que toma, tem doença de válvula mitral, toma pimobendam, e um animal que tem doença de válvula mitral e não toma pimobendam, esse animal que não toma pimobendam vai desenvolver insuficiência cardíaca congestiva mais rápido do que aquele que toma pimobendam. Normalmente, o pimobendam consegue segurar o surgimento de ICC no paciente com doença de válvula mitral por até dois, dois anos e meio, tá aí, mas mesmo assim eles acabam desenvolvendo, porque ele não trata a válvula, ele só melhora o condicionamento cardíaco por causa dessa, que essa doença ela vai acabar prejudicando o funcionamento cardíaco. Então, o pimobendam, ele só melhora o condicionamento cardíaco, digamos assim, mas a doença ainda tá lá. Ela vai, ela vai continuar evoluindo, só que de uma maneira bem mais lenta agora, tá? Não sei se ficou claro. Acho que ficou. Se não ficou claro, pode falar, não ficou claro que eu explico de novo, não tem problema. Ela mandou aqui no chat que tá certo. Mas eu recomendo, você é, quando a gente faz uso de pimobendam, né, veja se realmente é uma suspeita de doença de válvula mitral que seu animal tenha, se ele não tiver avaliação ecocardiográfica, faça a avaliação ecocardiográfica desse paciente também, pra você ver o grau de doença de válvula mitral. Tem grau de doença de válvula mitral que a gente não recomenda tratar, que ainda é clinicamente inviável você tratar, não tem muito porquê você tratar. Dependendo da gravidade, você pode tratar com algumas medicações, né, então dependendo do estágio da doença, o tratamento pode variar um pouco. E fazer avaliações contínuas. A gente recomenda sempre ao animal que tem cardiopatia fazer reavaliações a cada quatro meses ou seis meses, dependendo da gravidade da doença, então pelo menos três a duas a três vezes por ano fazer uma avaliação cardiovascular. Ela emendou mais uma perguntinha aqui. Pode falar. seria necessário nesse caso, então, um ecocardiograma, principalmente raio-x e elétrico? Olha, assim, provavelmente a maioria das doenças que a gente utiliza como pimobendam, como parte de tratamento, o vetmedin, normalmente são doenças miocárdicas ou com alteração de contratilidade. Então, normalmente são doenças de disfunção anatômica ou miocárdica. Então, normalmente a gente recomenda, sim, a avaliação ecocardiográfica desse paciente para você fazer um melhor, montar melhor um tratamento. Então, eu recomendaria fazer uma avaliação ecocardiográfica nesse paciente, sim. Claro, além do raio-x e eletrocardiograma, né, um perfil mais completo. Dependendo da doença que estiver suspeitando, a gente dá mais preferência para o eletrocardiograma, dependendo da suspeita, a gente dá mais preferência para o ecocardiograma. Então, por exemplo, se às vezes o veterinário desconfiou de cardiomepatia dilatada, normalmente a gente dá mais preferência para o eletrocardiograma, né, e o ecocardiograma mais em segundo plano, principalmente na fase mais inicial da doença. Porque a cardiomepatia dilatada, na fase oculta, subclínica, a principal alteração que a gente tem é uma alteração de ritmo no paciente e nem tanto uma alteração anatômica. Eu sei que às vezes eu falo umas coisas meio avançadas, assim, às vezes as pessoas ficam meio perdidas, nossa, o que o cara está falando? Mas aí vocês me cortam às vezes que eu... Para entender bem tranquilo. Ela me deu outra perguntinha aqui, ela falou, posso tranquilamente fazer o ecocardiograma com um veterinário que não é especializado? Acho que não, hein? É, depende do que você fala especializado. Por exemplo, o equipamento que você faz ecocardiograma, normalmente é o mesmo equipamento que se faz ultrassom, por exemplo. Então, antes de você fazer o... Ah, eu vou te encaminhar para o ultrassonografista. Pergunte se o ultrassonografista, né, ele também faz, porque não é necessariamente porque ele trabalha com equipamento que ele necessariamente faz ecocardiograma. Tá? É... Claro, o... O... Isso também não sou eu que falo. Existem pesquisas científicas também que demonstram que quanto mais prática o veterinário tem no ecocardiograma, é mais fácil para ele diagnosticar as cardiopatias. Então, se você pega alguém com muito pouca experiência, existe uma chance maior de ter um erro na interpretação da avaliação. E quanto mais experiente o ecocardiografista, mais preciso normalmente vai ser o laudo. Principalmente, tem um trabalho com doença de válvula mitral e com cardiomepatia dilatada, né, que demonstraram que quanto mais inexperiente o veterinário na avaliação ecocardiográfica, mais chance de erro existe no laudo. Eu acho que um deles é pelo, um deles foi feito na Europa, o de dilatada, se não me engano, é um trabalho europeu que saiu alguns anos atrás. O da mitral, eu não lembro de onde que é, mas também eles compararam graus diferentes de perícia no ecocardiograma, né, pegaram pessoas recém-formadas, cardiologistas, clínicos gerais e eles compararam, né, eles fazendo e pessoas do setor de imagem. Então, eles perceberam que quanto mais especializado, normalmente mais próximo dos achados reais que estavam no laudo deles. Esclarecido. Alguém teria mais alguma dúvida? Ela comentou que na cidade dela não tem cardiologista especializado. É, isso é um desafio mesmo. A área da cardiologia, gente, principalmente quando você vai, em certas regiões, você tem muitos cardiologistas, né, então, por exemplo, a região de Curitiba, que tem até residência em cardiologia, na UFR, por exemplo, você vê com bastante clínicas de cardiologia, bastante centros especializados. Entretanto, conforme você vai, às vezes, para outras regiões, realmente, a cardiologia é uma área que ainda precisa de gente. Na minha opinião, precisa de gente. Na grande maioria das cidades ainda precisa de cardiologista. E é uma área bacana. Eu gosto. Recomendo. Alguém mais teria alguma dúvida? Se não, encerramos por aqui. Acredito que era isso, então. Pronto, mais uma vez, muito obrigado pela palestra.